Salve, galera! Beleza! Raul aqui e Minara. Estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Ragnarok. É isso aí, galera. Estamos perguntando o que é essa lontrinha aqui. Quando a Gabi passou pela lontrinha, eu peguei, aproveitei aqui e domi esse bichinho. Não aguentei. Ele estava lá quietinho, bugado, nível 20. Falei, de facinho, pode pegar um peixinho aqui na água e domar essa lontra. Eu falei, peguei ela. Ela dá uma proteção térmica, para quem não sabe. Estou com 100 barra 46. Se eu jogar ela no chão, 0 barra 0. Não tenho roupa nenhuma, então estou do 0 barra 0. Então, dá bastante proteção aí. Tanto quanto a frio, quanto o calor também, né? Então, beleza. Você está perguntando por que tem um loot ali embaixo? É porque eu... Está vendo a Clive, galera. A Clive é bonitinha, sabe? Aí você vai passando assim e já fala, nossa, que lugar bonito e tal. Aí eu peguei nessa pontinha aqui, escorreguei e caí, velho. Por isso que eu estou falando que é perigoso morar aqui. Não, não é não, não é não. Aí eu estou vendo aqui, tipo, o problema é que não tem muita água, né? Porque, na hora, tem lá embaixo, mas para descer lá é... É meio longe. Então, eu estava querendo fazer aqui mesmo, né? Só que só vai ter esse problema da água. A gente está pensando, na verdade, galera, de começar se protegendo aqui, né? Assim, é o padrãozão. Fazer uma casinha aqui e depois ir para um lugar melhorzinho, né? Uhum. Por enquanto aqui não tem metal, não tem muita coisa, então... Vou deixar o Dodôzinho escondidinho aqui por enquanto. Ah, aqui, olha aqui. Oi. Já farmei planta X, olha aqui. Como assim, planta X? Olha aqui. Ah, tem planta X aqui dentro? Já estou farmando para guardar. Caraca. Eita, cara. Então, aqui a gente está fazendo já algum capofinho, já até dá para evoluir melhor, né? Deixa eu ver. Eu já li, até onde eu liberei aqui? Será que eu já tenho madeira? Não, né? Então, vou liberar as condições de palha. Ah, o que mais tem aqui? E vou escrever palha logo aqui. Fica mais fácil liberar tudo que tem de palha, né? Mas eu não vou liberar isso aqui porque eu nem vou fazer isso. Eu liberei até o Diagonal, não sei porquê, velho. Então, um dia eu tenho que liberar mesmo, então eu já liberei. Então, beleza. Bora começar a craftar a casinha. Só para se proteger, caso eu vejo um Raptor ou alguma coisa assim, também dá muito XP fazer as estruturas, né? Vai ajudar a gente a evoluir, começar a fazer estruturas de madeira e por aí vai. Então, bora. Olha aí, tem aqui charns ali, velho. E que charns ali? Thiago, aquele couro que você pegou lá no meu vídeo, Thiago, tá aí? Tá, eu só venho. Tem quanto aí, Thiago? Eu tenho couro. Não, não tenho não. Meu couro tá... Eu tenho couro, mano. Tem aí? Aqui não, lá embaixo. Esse corpo... Se alguém quiser descer ali... Eu já comprei a cama, né? Porque se a gente morrer, pelo menos a gente tem onde renascer. Sim, sim. Só que meu couro foi lá embaixo. Eu vou, Thiago. Faz umas condaçõezinhas aqui, amor. Sim, eu vou fazer aqui, ó. Vou botar aqui perto dessa rampa, tá? Uhum. Aqui é provisório. Vou fazer, né? Eu quero deixar bem nessa pontinha aqui, que eu acho que se algum bicho tenta atacar, ele tem mais chance de cair lá embaixo e parar de atacar a gente. Eu quero botar aqui, ó. Estão subindo de volta. Thiago, mora com nós, Thiago. Deixa ele ter filhado, Thiago. Mais quatro aqui. Os bichos tem manhã de ficar rodando as estruturas, né? Então, acho que é uma boa estratégia. Ele vai lá e cai aqui do barranco. Vou fazer dois caixotinhos já, Halky. Pra gente poder guardar os itenzinhos também, tá? Uhum. Fazer mais um aqui. Vou botar mais outro aqui. Tá, isso também acho que é bom pra começar, né? Ah, tá ótimo. Então, beleza. Eu não tenho nada pra depositar, não. Ah, tu tá pobre aí? É que eu me matei. Aí, já upei dois níveis fazendo essas estruturas aqui. Aí, tu sobe o morro todo, Thiago, que já tá conseguindo de novo. Não, eu não perdi nada. Nossa, velho. Realmente. Esse Makama já vai me matar pra recuperar essas coisas. Né? Tá, já vou lá beber um pouco de água, senão a gente vai morrer aqui, né? E pode ficar com o lag agora, velho? Nem sei mais. E é pra lá. Então, bora lá. Beleza, eu tomei um pouco de água lá. Deixei minha lontrinha ali, né? A bichinha tá segura. Vou fazer aqui algumas... Paredes. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Esse aqui eu quero, esse aqui eu quero. Tá pensando, galera? Só que a gente vai precisar do nível 13. Olha, já tô quase, hein? O que mais de speed? Aqui no nível 13, ó, eu vou poder fazer... O Thiago dá ideia até, né? Essa escada aqui. Eu lembro que eu já fiz até isso aqui no Ragnarok, que você consegue botar uma fundação pra frente, pelo menos até onde você consegue ter uma reta. E aqui tá bem retinha ali pra baixo. E aí colocar várias escadinhas. Eu fui lá pegar meu corpo, de vez eu beber água lá embaixo, eu peguei e pulei ele na água. Porque ali no canto dá pra pular na água. E aí a gente vai descer aqui pra gente ter água, né? Porque o problema é água. Então se a gente conseguir fazer uma escada lá pra baixo, vamos ter água, né? Eu puxo aqui, Ragnarok. Eu faço umas fundações até aqui na ponta e você desce com ela. Então. Isso? Não, não. Uma fundação dá. Não, mas da casa, Paulo. Dentro da casa mesmo vai ter uma... É, puxo mais duas pra frente e você faz. Uma saída pra água? É. Eita, cara. Tipo, bota uma portinha aí, saca. Aham. E deve ficar lá. Tá. Fazer um monte de... Eu faço as fundações e você faz a escadinha. Fiz a escada pesada. É uma fundação. Não, tu não entende, meu. É que você quer puxar aqui, então. Você quer fazer a fundação até onde der aqui. É, eu quero fazer até lá. Eita. Tem, tem que ir. Eita, meu. Olha, eu não vou fechar, não. Aí, o P. E que te orne? Falei que tinha uma ladrozinha aí? Eu tô pesado. A gente tem que ter uma fogueirinha, né? Pra assar essa que te orne. Conforme o meu corpo lá, agora eu consigo... Comer, né? Comer a carne do meu personagem. Ó, 24 carninhas aqui, mano. É, mecanibalismo? É. Mas a vida tem dessa, né? Vou botar aqui as paredinhas. Nossa, que as escadas pesadas. Não põe pra frente ainda, não, tá? Eu não botei aqui pro lado. É, pra frente que eu falo, né? É, eu pulo. Ó, deu uma barrinha de frio ali. Agora eu vou passar a lontra aqui, né? Passar uma lontra. Passar uma lontra. Aqui, ó. Oxi. Pegue o totôzinho dela, velho. E eu continuei com frio. Ah, não, continuei, não. Que desde demora a vir o efeito. Tá vendo, galera? Passou o frio. Tá vendo como foi útil uma lontrinha? Poderia estar com frio. Mas não estou. Estou um aqui, né? Vou botar onde? Vou botar... Tá aqui na porta, que a pessoa que entra já se queima. Brincadeira. Vou botar aqui. Ó, Rob. Oi. Acho que daqui tu consegue, hein? Aqui, carninha. Pá. Mais uma carninha já. Sim. É, agora tem que... Você consegue botar mais uma aqui, ó. No meio? Não, mas eu posso no pequinho. Bota um ceiling aqui, ó. Pra frente. Mas beleza. Agora vamos ver aqui a escada. Como é que a gente vai fazer? Quem quer escada? Já está cheio de escada já, né? Nossa. Olha aí. Meu Deus. O pessoal vem a três por hora já. Nossa. É que, cara, a galera não entende. A gente é muito louco, né? É, então. Vai fazer de que lado a escadinha? Pera aí que eu já vou botar o negócio. Eu tenho uma fundação de madeira aqui também. O ruim de upar a vida no começo é que você não tem muita carne. Você não tem muita água. E upar... Vida vai consumir sua fome. Pode água. Isso é um problema, né? Eu vou botar essa daqui aqui, ó. E daí dessa daqui vai. E aí aqui na frente eu vou botar o negócio. Fui muita escada, Thiago? É, eu fiz 34 escadas aqui, ó. Vou jogar pra você. Não sei se vai ser... Bota lá, Rob. Hum? 34? Aham. Vou voltar, então. Thiago, não brinca em servir isso aí. Eu falei que não sei se vai ser suficiente. Eu não vou conseguir levar 34 escadas. Eu peguei o meu dedo. Eu peguei o meu dedo. Já tô pesado assim em escada nenhuma. Ah, mas tem carne ali. Quem estiver com fome... Minha carne tá fresquinha ali na fogueira. Tua carne tá fresquinha? Uhum. Eu vou pegar os corpos que eu matei. Corpos? Que corpos? É, uns compis que tentou assassinar meu dedo. Ah, tá. Eu pensei que você também tava formando o seu próprio... Eu lembro que uma vez eu fiz uma base que eu fiz. Eu ficava na fogueira e me matando. Isso que você tinha uma desespero. É, velho. Eu tive que pegar as carnes todas. Alguém quer um pouco? Aqui, ó. Nossa, eu com muita frutinha, velho. Vou botar aqui no baúzinho. Frutinha, frutinha, frutinha. Joguei um pouco de carne no chão. Beleza. Agora aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu deixar a minha lontrinha aqui que é mais seguro. Isso aqui eu posso... Pode dar ruim. Essa coisa aqui não dá pra enxergar a escada, velho. Beleza, galera. Optamos aqui pela escotilha. Porque dá pra descer com ela. Então, bora aqui. Fazer a brincadeira agora até lá embaixo. Tinha que ter pegado a escada do Thiago, né? Eu só vim com as minhas. Ó que a sua escabar, eu vou descendo. Isso aqui dá pra... Não. A terceira pessoa não deixa. Ó, na escotilha é tranquila, tá vendo? Me droppa aqui, a sua, tio. Só não fica aí que eu vou... Dar a cabeçada em você e cair. Aí. Nossa. Que susto, velho. Pensei que eu tinha... Tava dentro da fundação, velho. Na verdade eu só tava deitado. Eita, não consegui mexer. Já faz isso aqui, isso aqui. Pera. Nossa. Muito pesado. Ó, bem mais fácil, né? Aquilo lá que a gente tá fazendo era meio suicídio. Aqui tá mais de boa. Podia tentar dar um pulo aqui e agarrar lá embaixo? Isso aqui, né? Vamos, vamos na manhinha mesmo. Vamos prezar pela vida? É, então. Beleza. Acho que mais uma aqui, ó. Esse aqui é o que eu deixo no meu negócio. Vocês podem ver ali, galera, no cantinho. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aí. Perdi uma escada. Eu acho que a gente não vai ficar descendo isso aqui toda vez, né? Mais pra subir do que pra descer. Pra descer a gente pula. Vou botar um cercadinho aí pra dar um cenário, tá? Aí, beleza. Aí aqui, galera. Quando eu caia aqui pra beber água, como eu falei, eu botei essas duas fundações. Deu pra fazer isso. E com essas fundações aqui, eu consigo subir nessa. Eu conseguia, pelo menos, meia hora atrás. Aí. Aí eu pulo nessa. E aí eu pulo nesse cantinho aqui. E pronto. Pra curfeita. E aí eu consigo subir nesse cantinho aqui também, onde eu posso formar pedra. Mas já estamos estabelecendo bem aqui. Então eu vou subir lá de novo. E aí eu vou comer alguma coisa aqui, pelo amor de Deus. Tô quase morrendo aqui de fome. Aí, beleza. Vê aqui. Vou meter um canibalismo agora aqui. E eu acho que a Gabi caiu. Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado a todos que assistiram. Se curtiu, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi lá, que também tem capítulo da série. Então é isso aí. Valeu, falou, ui.